Eu resolvi personalizar o meu controle de Xbox e no meio do processo me aconteceu uma surpresa. Eu fui infectado pelo fungo. Eu comecei a fazer esse controle. A minha filha é imune. Ela não foi. Mas no decorrer do tempo eu percebi algumas coisas estranhas acontecendo. E antes que eu pudesse tomar conta disso, eu percebi que eu estava personalizando um controle de Xbox com um jogo de Playstation. E não teve como. Após terminar esse trabalho, eu não posso nem contar mais o que vai acontecer comigo. Nessa parte eu já comecei a sentir os sintomas. E em pouco tempo eu estava tomando Coca Zero.